E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais uma aula aqui do Parabólica. Hoje pra falar sobre Michel de Montaigne, que foi cobrado, foi cobrado no último Enem. A gente vai fazer questões, inclusive, tá? Não só no último Enem, a gente vai fazer uma outra também que se relaciona com o pensamento de Montaigne também. Meu nome é Pedro, eu sou o Pedro Renau, professor Pedro Renau. E já se inscreve no canal, se ainda não for inscrito, curte esse vídeo pra ajudar o canal a crescer. Tem história, filosofia, tem um monte de coisa, gente. Não precisa ficar falando mil vezes isso. Preciso sim, preciso sim, porque eu tenho muito orgulho aqui desse canal. Amo a minha relação com vocês, amo o que eu faço. Isso aí, vamos falar então de filosofia de Montaigne. Tem muitas coisas de filosofia pra falar. Vocês podem chamar de Montaigne, Montaigne, ou como vocês quiserem, tá? Não importa aqui. Bom, vamos lá. Primeira coisa. Michel de Montaigne é um filósofo... Você sabe que naquele período é muito comum a gente dar vários ofícios, principalmente na Idade Moderna. Isso é uma tradição antiga até. Mas era comum você dar vários ofícios às pessoas, atribuir. Então ele era um jurista, ele chegou a ser um político, virou um prefeito de Bordeaux. Ele era da região de Bordeaux, na França. E não nasceu pobre, muito pelo contrário. Nasceu, inclusive, de uma família bem forte, ligada a interesses nobres na França. Mas isso tudo é importante saber, inclusive, porque Montaigne vai meio que renegar tudo isso, sabe? E vai ser um jurista, um escritor, um filósofo. É muito importante. Vai criar um gênero literário como a questão do Enem. A gente, no final, depois que eu der todas essas explicações, a gente vai respondê-la com uma outra também, de um Enem mais antigo também. Bom, e é interessante saber isso, essa ideia de ter vários ofícios, porque mostra o quanto que Montaigne era um homem renascentista. Ele era um homem do Renascimento. Do Renascimento, nesse caso, Renascimento Francesa. Ele viajou grande parte da Europa também, em busca de conhecimento. Mas porque é isso mesmo. Se você parar pra pensar, por exemplo, em Leonardo da Vinci, como que você define Leonardo da Vinci? A maioria, eu tenho certeza, que vai defini-lo como um artista. Mas era um artista, era um matemático, era um grande inventor, era um físico. Entendem? Então, assim, isso é uma característica desses grandes homens do Renascimento, essas grandes personalidades que a gente costuma chamar de gênios. Gênio, entenda que não no sentido, já falei isso também mais de mil vezes, não no sentido de que está sempre à frente do seu tempo. Ele está no seu tempo, contribuindo com o seu tempo, e o seu tempo permite que ele faça isso. Ele é um fruto dessa construção e ele constrói. A história é isso, hein? Nunca se esqueçam. Mas isso mostra pra gente que ele está ligado, inclusive, ao pensamento humanista do século XVI, século XV, depois do século XVI, ao pensamento humanista do século XVI. Então isso é muito importante de se destacar. Ele acaba se tornando senhor de seu próprio castelo, herdando o título de seu pai, senhor de Montaigne. Mas ele renega isso, inclusive, porque ele prefere ficar nas suas dependências, logicamente, pensando, filosofando, raciocinando sobre a vida. Era um cara que se retraía, sabe? Pensava muito e gostava de ter esse tempo pra pensar, esse espaço pra pensar. O contexto que o Montaigne está vivendo na França não é um contexto simples. É um contexto perturbador. Talvez não pra ele, no sentido de necessidades físicas, necessidades sociais. Mas é perturbador pra mente. E ele raciocina muito sobre isso. Ele é muito influenciado por esse contexto. E passa a tentar influenciar também. A França está vivendo um período de guerras religiosas. O século XVI é o século da reforma, das reformas religiosas. Na França, especificamente, os famosos calvinistas, os protestantes franceses, os rouguenots, são os calvinistas franceses, assim como na Inglaterra nós temos os puritanos, na França os rouguenots são perseguidos pelo catolicismo francês. Eu já fiz vídeo aqui, nessa playlist de filosofia mesmo, falando sobre Jacques Bossuet, falando sobre o direito divino dos reis. O Jacques Bossuet quer ver um pouco mais pra frente, tá? De Montaigne. Mas, assim, ele tenta mostrar pra gente o que eu tô querendo dizer. Que a contextualização é que os franceses, o Estado francês era católico, e não só isso. Utilizava a questão do direito divino dos reis, e acreditava-se que os reis franceses, eles estavam acima dos outros reis, porque eles tinham o direito divino. Inclusive, acima, o que eu sei, o que é que virou? Acima da própria autoridade papal. Então, a questão na França é muito forte do catolicismo. O catolicismo francês é muito pesado. E perseguia os rouguenots. Você tinha guerras religiosas, perseguia os protestantes, os calvinistas franceses. Isso tudo vai, em parte, se solucionar só no final do século XVI, em 1598, com o Edito de Nantes, ou o Edito de Nantes, assinado pelo rei francês Henrique IV, que definiu que, de fato, você teria os rouguenots, os calvinistas teriam uma liberdade religiosa. Poderiam frequentar, até então, as igrejas calvinistas eram todas queimadas na França, as igrejas dos rouguenots. E isso tudo começou a mudar um pouco só em 1598, com o Edito de Nantes, onde pararam de reduzir as queimas das igrejas e permitiram a liberdade de culto aos rouguenots. Mas por que eu estou falando desse contexto? Nunca tirem um filósofo de seu contexto. É isso que eu sempre falo pra vocês. Esse contexto influencia a personalidade que a gente está trabalhando, e isso vale pra tudo, vale pra qualquer outra personalidade, que não seja só um filósofo. Vale pra arte, a gente sabe disso, a influência que se dá no artista. E ele também influencia, porque ele faz parte disso. Ele é um sujeito histórico, entenderam? E aí a gente entra na filosofia. Montaigne. Montaigne. Montaigne é um filósofo extremamente crítico em seus pensamentos em relação à educação colocada pela igreja católica, à educação religiosa, aos dogmas católicos. Ele vai se opor muito às escolas filosóficas medievais. Primeiro a patrística, mas principalmente que é o período onde está mais próximo em relação a tempo, que vai ser a escolástica. A de São Tomás de Aquino, que apesar da escolástica tentar conciliar muito mais fé e razão, ainda assim é uma escola cristã, é uma escola católica, que afirma dogmas católicos. O Montaigne é contra qualquer tipo de escola filosófica, é difícil enquadrar ele em uma escola. Entendam ele como um filósofo moderno, um humanista. Mas qual escola? Ele é racionalista? Ele é empirista? É muito além disso. O Montaigne faz críticas a qualquer escola filosófica que tente definir, ou tente guiar o seu norte pela dominação de dogmas, pela influência e imposição de dogmas. As católicas são assim. Então ele vai tentar resgatar aspectos, olha o Renascimento aí, que tenta resgatar aspectos anteriores à Idade Média. Não é que ele falava assim, queremos voltar a viver como na Grécia Antiga. Não, mas ele tem uma influência muito naquela busca por viver tranquilamente pela questão da ataraxia, que é a ausência de inquietude, lá do período helenístico. Então o Montaigne, ele fala assim, olha, toda ideia, o conceito dele, que ele fala, toda ideia é perigosa. Uma ideia vista pela filosofia católica é perigosa no sentido de influenciar pessoas, de causar guerras. Olha só o período que a gente está vivendo, entre o catolicismo e o protestantismo, os rugenotes, ele vai, sabe? Então ele fala, essas ideias são muito perigosas. Então ele é um filósofo que vai defender muito a ideia da subjetividade, falar assim, olha, é preciso pensar subjetivo, é preciso não definir uma verdade e falar que é isso. Pronto, isso causa guerra, isso causa conflito entre as pessoas. Então ele vai resgatar lá nos helenísticos, principalmente quando a gente pega, por exemplo, lá no epicurismo, por exemplo, que ele fala assim, a gente precisa viver, lembre-se que o Montaigne, ele foi o senhor do castelo, apesar de ter abdicado desse título, foi o senhor do castelo de Montaigne, dando esse título do pai. Mas ele queria se voltar muito mais para o seu próprio pensamento. Então ele resgata lá, por exemplo, quando a gente fala lá do epicurismo, falando que a gente precisa se preocupar só, o epicurismo falava isso, com os prazeres, desculpa, os prazeres naturais e necessários, como alimentar-se, por exemplo, beber água. É natural de você ser humano e necessário. E uma influência também do estoicismo, que você não precisa se preocupar com as opiniões alheias ou o que você não consegue modificar, sabe? Então, e ele olha para isso e fala assim, o que isso se opõe? Isso se opõe a escolas filosóficas que tentam impor dogmas a você. Escolas filosóficas que tentam falar o caminho único é Deus. E isso está gerando guerra naquele período, isso está gerando conflitos naquele período. É tudo o que o Montaigne não quer. É tudo o que ele é contra, entenderam? E por conta desse pensamento que a gente está falando, contra essa imposição, esses dogmas, o Montaigne acaba sendo também, a filosofia, o pensamento do Montaigne vai justamente à crítica ao que está ocorrendo na América, que é o processo de colonização das Índias Ocidentais, da colonização espanhola da América, da colonização portuguesa da América. A ideia de definir o povo que vivia aqui no continente antes da chegada dos europeus como inferior. Se são inferiores ou devem ser exterminados ou devem se tornar cristãos. Devemos impor os nossos dogmas. Então você tem aí os jesuítas. Definindo esse povo como um povo... A questão que a gente vai fazer daqui a pouco é dessa. É uma questão até relativamente famosa, mas bem antiga do Enem. Talvez vocês se lembrem. Mas eu vou defini-lo como o povo bárbaro, esse povo bárbaro que não tem a cultura que a gente tem, que pratica o canibalismo, que se mata, que se come, que anda nu, anda despido. Esse povo é bárbaro, esse povo não é civilizado. Então nós, enquanto cristãos, vamos ali... Isso faz parte do processo da contrarreforma, inclusive, quando a gente pensa nos jesuítas. Vamos ali catequizá-los. Ou então seria o extermínio. Eles não podem viver. O Montaigne... O pensamento do Montaigne faz toda uma crítica a essa ideia de superioridade e faz a gente pensar. O Montaigne é muito reflexivo. E é o que ele defende. A reflexão, o pensamento analítico sobre... Será que a gente fazendo isso, impondo... Nós não estamos sendo os verdadeiros bárbaros? Bárbaro é um conceito bem antigo, tá? Um conceito da antiguidade clássica. Nem clássica, até anterior. Uma antiguidade mais arcaica. Que define aquele que não pertence à minha cultura como bárbaro. Não vem só dos romanos, não. Vem de egípcios, por exemplo. Aquele que não é a minha cultura, que não... Esse é um bárbaro. Esse é um diferente e é um inferior. A barbárie enquanto inferior. Sabe? No sentido histórico que a gente está falando. Então, o Montaigne fala... Será que a gente, quando vai lá em Pô, quando a gente mata em nome da cruz... Será que nós não estamos, de fato, assumindo o papel de povos bárbaros? Porque nós julgamos eles como os povos bárbaros, entendeu? Mas será que a gente não assume também? E, logicamente, que aí, quando ele vai pensar na educação, vocês têm que levar todo esse arcabouço que a gente já está trabalhando aqui em Montaigne. O Montaigne era contra qualquer tipo de educação imposta por dogmas. Quando a gente fala em educação, ele está falando para as crianças europeias do século XVI. Impostas por dogmas, pensamentos que só fazem você reproduzir, sem fazer nenhum tipo de análise crítica. Não precisa ser necessariamente crítica para transformar, mas uma análise para conhecer a realidade. O Montaigne, então, ele faz uma crítica. Fala assim, a gente só reproduz. Para ele, é preciso ter a experiência, ter um empirismo aí, aprender na prática, ver as questões, para pensar em soluções de problemas. É isso que... Isso não tem nada de diferente do que a gente falou até agora sobre o pensamento, sobre o que o Montaigne está pensando. Então, para ele, ele entende que cada estudante, ou que cada criança lá no século XVI, e isso imagine para frente também, ela tem uma personalidade própria, e é preciso respeitar a personalidade dessa criança, ao invés da gente trabalhar com massa. Olha só, é um dogma assim, 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 e vocês vão todos pensar através desse dogma. Então, reparem que é bem interessante você pensar em Montaigne naquele período, e eu diria mais do que isso, se talvez Montaigne não tivesse grandes títulos, não tivesse até um prestígio regional na França, talvez Montaigne estaria aí sendo muito mais perseguido. Em relação ao pensamento humano, o que que Montaigne faz, que também não é, tem que pegar esse arcabouço que a gente está construindo aqui nessa aula. Em relação ao pensamento humano, Montaigne também, ele remete, inclusive, aos gregos, para pensar na ideia de que flui. As coisas fluem. O dia é outro. Não vai pensar que é igualzinho lá o que o Heráclito falava lá dos pré-socráticos, nada permanece, tudo flui. Mas não é isso. Mas tem sim, logicamente, uma influência. Porque Montaigne, ele acredita que é natural de nós seres humanos a transformação contínua. É natural de nós seres humanos que nós nos modifiquemos, principalmente quando a gente está falando do pensamento. Então, para ele, nós podemos agir, ele tenta mostrar para a gente que nós temos comportamentos diversos de acordo com diversas situações, de acordo com o dia a dia. Então, ele é um cara que não descarta a troca de pensamento, ou a mudança de pensamento dele mesmo. Porque ele fala, de acordo com as situações, de acordo com o que tudo acontece, o pensamento dele não foi muito moldado observando essas práticas de perseguição católica, tanto na França, na Europa, chegando até a América. Ele poderia ter pensado diferente se, de repente, fosse um outro modo, um outro método utilizado. E ele também não descarta que esse nosso pensamento, a gente pode mudar de opinião a qualquer momento, dia após dia, inclusive em contato com outras pessoas. As pessoas nos influenciam. E vocês querem que eu dê um exemplo disso? Eu gosto muito de dar exemplo. O dia a dia já é o exemplo mais comum do que isso. Eu não quero ir a exemplos de política, mas vamos pensar, por exemplo, de um... Eu tô gravando esse vídeo, hoje é dia 2 de março de 2021, em meio ao Big Brother Brasil. Você tem lá aqueles que definem preferência do público, outros não. O público é muito crítico a muitas atitudes de várias pessoas. E isso pode se modificar ao longo do período. Algumas coisas você não esquece, mas você pode ainda se encambalear de acordo com algumas coisas. Existem ali participantes que você entra e fala, Nossa, sensacional. Eu adorei que esse participante, principalmente nesse contexto de camarote e pipoca, os camarotes que são os que a gente já conhece, fala, poxa, que legal. Eu mesmo tinha feito, aí eu vou dar até a minha experiência, eu tinha feito um... Eu tinha falado, inclusive, em redes sociais, na hora que deu a primeira anunciada do Pipoca no Big Brother, eu falei assim, Carol Conká. Eu falei, Carol Conká, já sei em quem torcer. No segundo dia, terceiro dia, eu já estava querendo que ela saísse. Por conta de atitudes ali dentro. Então, que ela relacionando com outras pessoas, fazendo terrorismo psicológico, eu não vou ficar entrando no assunto Big Brother. Mas é que legal a gente pensar nessas relações, o quanto que a gente vai se modificando, o quanto que você conversando com uma pessoa, seja virtualmente aqui, nessa nossa aula, a gente pode modificar pensamento, pode modificar um monte de coisa. Seja conversando virtualmente ou pessoalmente, a gente tem atitudes diferentes. Nós estamos em constante aprendizado, certo? Questão dialética, né? Gente, então vamos fazer duas questões. E eu acho que são questões bem fáceis, tá? Eu vou fazer a minha famosa mágica da contradição. A primeira questão é a questão do Enem 2020, que vocês conhecem muito bem. A questão acabou de ser cobrada e sabendo sobre é uma questão bem simples de se entender. Montaigne deu o nome para um novo gênero literário. Foi dos primeiros a instituir na literatura moderna um espaço privado, o espaço do eu. Olha, lembra dele na reflexão do texto íntimo. Ele cria um novo processo de escrita filosófica, no qual hesitações, autocríticas, correções entram no próprio texto. O novo gênero da escrita de escrita aludido no texto é o A, confissão, que relata experiências de transformação, B, ensaio, que expõe concepções subjetivas de um tema. Deixa eu tomar água. C, carta, que comunica informações para um conhecido, D, meditação, que propõe preparações para o conhecimento e E, diálogo, que discute assuntos com diferentes interlocutores. Vamos lá, gente. Para para pensar. A alternativa correta, B de bola. A obra dele, inclusive, do Montaigne, quando ele vai se reclusar para poder pensar, se chama Ensaio. E ele expõe concepções subjetivas de um tema contra dogmas. Ele é contrário a dogmas que impõem verdades absolutas. Ele fala, existem concepções subjetivas de um tema. Lembra a questão da barbárie que a gente trabalhou aqui. Não tem muito nem o que pensar. Não vou nem passar pelas outras alternativas aqui. Mas vamos lá, então, ver a próxima. Que a próxima, ela não fala necessariamente de Montaigne, mas expõe um tema que nós trabalhamos nessa aula que Montaigne trabalha. Gente, esse Enem é antigo. É 2003. Olha só, dos primórdios. A primeira Enem foi de 98. Mas é uma questão que caberia muito bem hoje. Olha só. Vou até chegar mais perto aqui para enxergar. A primeira imagem abaixo, publicada no século XVI, período lá do Montaigne, mostra um ritual antropofágico dos índios do Brasil. A arte, culturalmente, não é que é a arte no sentido de isso é uma arte, mas culturalmente, de comer outras pessoas. A antropofagia é isso, é um ofício, uma arte, é uma questão cultural. não é comer só por fome. A segunda amostra, a segunda amostra, tiradentes esquartejado, por ordem dos representantes da coroa portuguesa. Você pode olhar as duas imagens e falar assim, nossa, comer pessoas, tiradentes foi esquartejado, sério? A comparação entre as reproduções possibilita as seguintes afirmações. Comparando as duas, o que a gente pode afirmar? 1. Os artistas registraram a antropofagia e esquartejamento praticados no Brasil. 2. A antropofagia era parte do universo cultural indígena, o esquartejamento era uma forma de se fazer justiça entre os luso-brasileiros. 3. A comparação das imagens faz ver como é relativa a diferença entre bárbaros e civilizados, indígenas e europeus. A quer dizer, apenas um está certo, AB, dois apenas, três. A C, três apenas, AD, um e dois apenas estão certas e E, um, dois e três estão corretas. Para de pensar, repare que não citamos Montaigne nessa imagem, não tem a citação, não é uma questão de Montaigne, da filosofia de Montaigne, mas é um debate trazido pela filosofia de Montaigne, né? A alternativa correta é E. Tanto a afirmativa um, dois e três estão corretas. Ó, 1. Os artistas registraram a antropofagia e esquartejamento praticados no Brasil. Antropofagia é simples, essa é factual, nesse sentido. Registrou uma antropofagia e registrou esse esquartejamento. Está errado? Não. Registrou. Registrou em... Registro não é só em fotografia. Registro pode ser uma escrita, uma pintura, certo? A 2 está correta por quê? A antropofagia era parte do universo cultural indígena. Sim, fazia parte do universo cultural. E o esquartejamento era uma forma de se fazer justiça entre os luso-brasileiros, entre os portugueses que viviam aqui, ou os filhos de portugueses que viviam aqui. Eu lembro que na época teve pessoas que questionaram, falaram, mas fazer justiça? Na concepção dos portugueses, sim, na concepção dos portugueses era uma forma de fazer justiça. Entenderam? Na concepção deles. Aqui não cabe... Não está fazendo o nosso julgamento se era justo ou não. Na concepção dos portugueses. E a 3 fala assim, a comparação das imagens faz ver essa que a Total Montaigne aqui, como é relativa, é subjetiva a diferença entre bárbaros, porque os portugueses definiam os indígenas como bárbaros nos ritos de antropofagia. enquanto os portugueses eram civilizados, indígenas e europeus. Como é que você pode ser civilizado português sendo que você pratica o esquartejamento? Então é relativa essa relação, é o debate que a gente vê na filosofia de Montaigne. Entenderam? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido, aprendido. Eu vou ficando por aqui. Eu amo vocês. É de todo o coração do mundo. Grande beijo. Fui! Fui!